Peça gráfica retangular. Ao fundo, uma imagem de uma mão feminina segurando uma caneta. Na parte inferior, a logomarca do TRT da 22ª região, com os seguintes dizeres. Audiência pública, metas nacionais para 2024. 13 de julho, quarta-feira, às 10 horas. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los para a audiência pública, realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região, com o objetivo de receber sugestões para a formulação das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2024. A reunião acontece por meio da plataforma Zoom e está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do TRT 22. No chat do canal, durante a audiência, os participantes poderão enviar perguntas às autoridades aqui presentes. E a audiência é uma forma de democratizar e conferir transparência na gestão administrativa, tendo como objetivo a obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões e críticas para a construção de uma gestão participativa, aproximando o TRT 22 da sociedade. Então, é com muita alegria que eu informo que, pelo YouTube, estão presentes advogados, magistrados, servidores, a sociedade em geral, todos podendo acompanhar a divulgação e a reunião da audiência pública. E aqui, pela sala de videoconferência do Zoom, estão presentes o excelentíssimo senhor juiz Adriano Craveiro Neves, auxiliar da presidência do TRT 22, o diretor-geral do TRT 22, Adilson José de Oliveira Freire, o secretário de Governança e Estratégia, José de Anchieta Araújo Marques, bem como alguns servidores do tribunal que acompanham também pelo Zoom. Para dar início a essa audiência pública, eu anuncio a palavra do excelentíssimo senhor juiz auxiliar da presidência, Adriano Craveiro Neves. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso diretor-geral, doutor Adilson. Bom dia ao nosso secretário Anchieta e demais telespectadores, né? Já está sendo transmitido pelo Euclidão. Então, o nosso objetivo aqui é cumprir a terminação do Conselho, de forma a democratizar o procedimento de definição de metas para 2024. Então, essa nossa reunião, ela permite que a sociedade possa, dentro da reunião em si, auxiliar o TRT e o CNJ na definição dessas metas que vão valer para o ano seguinte. A gente sabe que hoje o CNJ, ele faz com que essas metas sejam necessárias para melhorar a prestação jurisdicional. E, com isso, a gente possa ter resultados satisfatórios para o nosso tribunal. Então, essa audiência pública está sendo transmitida pela nossa página do YouTube e eu conclamo à sociedade e a todos os que estão nos vendo a participar. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, que serão respondidas ainda nessa audiência. Eu passo a palavra ao nosso secretário de gestão para que possa fazer a apresentação dos temas nessa área mais técnica. Bom dia a todos. Parabenizar e agradecer a presença de todos. Em nome do nosso juiz auxiliar da presidência, o doutor Adriano Praveiros Neves. Agradecer a presença do diretor-geral, o doutor Adilson Freire, da assessora do gabinete, da desembargadora Liana Ferraz, do Silene, e colegas outros de trabalho. Além disso, agradecer a presença de todos que vêm acompanhando pelo YouTube. A audiência pública é de grande importância para que a gente possa construir as metas do ano de 2024 e realmente avaliar qual o melhor encaminhamento dos trabalhos e direcionamento que o TRT da 22ª região já tem que acompanhar. Eu vou pedir permissão aqui para que puder, para que possa compartilhar o material que a gente vai estar apresentando aqui. Está tudo ok, Érica? O material está sendo apresentado? Está em tela cheia. Bem, o fundamento da nossa audiência pública é que a gente possa colher sugestões e possíveis alterações nas metas do ano de 2024, como bem frisou o doutor Adriano, que é o juiz gestor das metas do Tribunal Regional da 22ª Região. E temos aí as propostas de meta para 2024. Como isso é construído? É através de um termo chamado PIM, que é exatamente os processos participativos em que tanto a sociedade como os advogados, magistrados, servidores e colaboradores, eles possam estar participando na construção de algo que é de grande importância. Se for avaliar o judiciário há algum tempo, sofria muito com o congestionamento, um congestionamento muito grande processo, e hoje a gente vê que o estoque a cada dia reduz, tanto na Justiça Estadual como também na Justiça Federal. Então, esse papel em que o CNJ, após a criação do CNJ, desenvolveu é de grande importância. Para que a gente possa avaliar de como isso apareceu, isso nós tivemos aí o primeiro ciclo em 2010, em que foi 2010-2014, o primeiro ciclo de planejamento estratégico, em que o judiciário começou a enxergar o que é que estaria pensando em alguns anos à frente. Depois veio um ciclo de 2015 a 2020, e agora nós estamos num ciclo que são de seis anos, em que os dois primeiros anos a gente considerou de curto prazo, os outros dois anos de médio prazo, e os outros dois anos a longo prazo, que seria 2025-2026. Nessa proposta, nós estamos aí na parte de 2023 a 2024, e aí como é que isso se forma, né? Todos os anos a gente se encontra, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona esse processo, e para que a gente possa desenvolver um alinhamento estratégico, e também para que a gente possa ter essa contribuição. Então, nesse ciclo atual, a resolução CNJ 325 de 2020, né? É a atual, ela é a estratégia do poder nacional, do poder judiciário, em que define aí uma diretriz para todos os 90 e tantos tribunais, né? Tanto estadual como federal. Abaixo, nós temos o modelo de gestão estratégica do trabalho, né? Que é o alinhamento definido pela Justiça do Trabalho, através da resolução CSJT 259-2020, que também está, no caso, alinhada, né? A resolução 305 do CNJ. E temos a resolução administrativa TRT-22, número 42-2021, em que a gente definiu o nosso planejamento estratégico, né? Do TRT-22, PEP 2021-2026. Lembrando sempre que, alinhado àquilo que o CSJT determina, e que também está alinhado ao CNJ, e se traduz nesse planejamento estratégico, em que a gente define como seriam acompanhadas essas metas a cada ano, né? Como funciona a parte do PIME, né? Os processos participativos. No mês de maio, nós temos o início, né? Do processo de formulação das metas, né? É nesse momento em que inicia esse próximo passo para as metas, que sejam avaliadas tanto as metas anteriores, né? Como os novos valores para as novas metas. Em junho, nós temos a primeira reunião preparatória para o décimo encontro, né? Do Poder Judiciário. Isso daí já ocorreu, né? Já se foi definida uma parte inicial para essas metas. E agora nós estamos aqui no passe de julho, né? Em que são os processos participativos nos tribunais com a manifestação à rede de governança corporativa. Então, aqui é o momento em que a gente vai colher sugestões, né? Em que a gente vai estar sugerindo para a rede de governança, né? Daqui sai uma ata e essa ata a gente transfere ao CSJT, que vai no segundo momento para o CNJ como proposta, né? Do TRTWG na segunda região. Sugestão porque, na realidade, as metas são definidas para todo o Judiciário e algumas metas, como a gente vai ver, são específicas da Justiça do Trabalho. Em agosto, nós vamos ter aí a reunião, a segunda reunião preparatória, né? Do décimo encontro do Nacional do Poder Judiciário. Setembro, nós teremos a análise das propostas da meta pelo CNJ. Em outubro, há uma consulta pública, né? O CNJ volta a consultar, fazer uma consulta pública para que haja uma proposta final de metas. E em novembro, há o décimo sétimo encontro nacional do Poder Judiciário, que é onde realmente é publicado para a sociedade quais foram as metas do próximo ano, que seria o caso de 2024, e quais são os índices que estariam sendo adotados. E faz toda uma avaliação do Judiciário, como todo, tanto da Justiça do Trabalho, como Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, também a Justiça Estadual, Militar, todas, né? Todas entram aí nesse bolso. E uma questão interessante é que há variações nesses números, né? Porque a realidade da Justiça do Trabalho é um pouquinho diferente da realidade das outras justiças, né? Então, cada uma tem dentro do possível, mesmo sendo metas nacionais, tendo dentro do possível valores diferentes de percentuais, né? Como vocês vão ver, nós temos aí um grau de eficiência muito grande. Como nós estamos aí localizados? Onde é que estamos? Onde está aqui o TRT da Avenida, na segunda região, né? Nós temos aqui na rede de governança um comitê nacional, né? Que é esse comitê nacional, o CNJ, que é em cabeça, né? Nós temos abaixo dele um comitê da Justiça do Trabalho, no segundo momento, e ele desdobra em três outros comitês. Pega-se a quantidade de casos novos na área da Justiça do Trabalho e coloca em um gradiente em que você define aqueles... Alguns tribunais que são em torno de cinco, né? De grande porte. Alguns são de médio porte. E onze tribunais de pequeno porte nos quais a gente se incluiu, né? Então, são onze tribunais. Esses que estão aqui de lado são tribunais que têm aproximadamente a mesma quantidade de processos que a gente tem, né? Mesmo o nosso tribunal sendo um dos menores, o menor orçamento, o menor quadro de pessoal, hoje nós temos em torno aí da quarta posição em quantidade de casos novos de processos, né? Bem, eu vou passar aqui rapidinho as metas, quais são. Eu gostaria que vocês pudessem aí anotar e caso tenham alguma pergunta, né? Já foi feito um estudo de pesquisa interna no tribunal, já foi feito também uma pesquisa externa para que a gente pudesse colher sugestões. A partir dessa pesquisa que a gente já fez, a gente já teve aí alguma prévia da nossa proposta, né? Que a gente está querendo fazer. E aí a gente vai colocar como sugestão, né? O tribunal coloca como sugestão, né? Para tanto a sociedade, as partes, para que a gente possa revalidá-las se realmente é um caminho aí ideal essas metas. Após apresentar as metas rapidinho, eu vou estar apresentando só um número rápido para que vocês avaliem se a gente está no caminho certo, né? E que a gente possa ponderar para que possa responder aí as perguntas que ficaríamos à disposição. Bem, uma é a primeira meta, que é uma meta pétrea, a meta 01, a meta 01, ela sempre vai estar constando aí, porque é um ponto base lá para que a gente realmente possa conseguir reduzir esse congestionamento de processo, né? Que é pelo menos julgar mais processo que é o que foi distribuído dentro do ano, né? Então, a primeira meta. Em 2022, nós batemos essa meta, né? De 100,71%. E em 2023, nós estamos aí já com 92,05%. Um fato importante é que o Tribunal Regional do Trabalho, né? Por estar aí, considerado aí há alguns anos já, um dos mais eficientes no Brasil, inclusive recebemos uma premiação máxima, né? O prêmio CNJ de qualidade com o selo diamante. E cada vez se torna mais difícil a gente conseguir ter um saldo aqui nessa meta. Então, assim, superando só 0,71%, na realidade, a gente está conseguindo ter aí um resultado muito... É um resultado excelente, um resultado muito bom, porque cada vez, né? Você vai ficando com um estoque menor e aí quase você tem o saldo do ano. A proposta que nós estamos sugerindo, né? Que o Tribunal está sugerindo, após todas as discussões anteriores, para 2024, é julgar a quantidade maior de processo de conhecimento do que o distribuído no ano corrente. Então, seria 100% mais 1, né? Então, bastando julgar um processo a mais do que a quantidade que entrou, a gente entende que nós estamos indo aí razoavelmente bem, até porque, como eu disse, hoje o nosso estoque é bem reduzido, como eu vou estar mostrando aí mais à frente. Outra é a meta 2, que também é uma meta pétrea, né? Em que é julgar processos mais antigos, e aí é uma meta muito interessante, porque o Tribunal, em 2022, ele já bateu a meta, é uma coisa interessante, que o Tribunal Regional do Trabalho, da mesma segunda região, é muito eficiente, que a gente inicia o ano já com a meta batida, né? Então, assim, a quantidade de processos, tanto em 2022, que a meta foi batida, como em 2023, nós estamos aí até junho, né? Isso foi desde janeiro, nós já estamos com essa meta batida. Por quê? Porque o Tribunal Regional do Trabalho tem uma eficiência muito grande e consegue hoje estar bem atual, né? Normalmente, os processos antigos são considerados há três anos, né? Nós estamos em 2023, então, a proposta nossa seria continuar, né? Que é identificar e julgar até 31 de 12 de 2024, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31 de 12 de 2022, nos primeiros e segundos graus, né? Porque 93%, infelizmente, tem um ou outro caso que a gente sabe que se prolonga, né? Essa daqui é uma proposta que já vem há muito tempo sendo 93% para todos os regionais, mesmo a gente batendo numa certa, como é que? Numa certa facilidade, alguns outros ramos da justiça não têm facilidade em ter aí um êxito em cima dessa meta. Como é nacional, a gente não consegue colocar um percentual maior, né? Mas, assim, é uma meta que para a gente está se tornando fácil de ser cumprido. A meta três, que é estimular a conciliação, é importante que a grande missão da justiça do trabalho é julgar os conflitos trabalhistas, né? De forma o quê? Que se consiga ter qualidade e eficiência nesse julgamento e que tenha essa estabilidade a longo prazo, né? Então, assim, se a gente estiver pensando que o fim é a baixa de processo, a gente conseguir resolver os processos lá no fim, né? Porque não adianta só julgar, a gente também tem que executar e executar bem, né? Então, assim, a conciliação ajuda muito porque a gente consegue tirar todo um custo de processo que a gente poderia ter e que esse processo, mesmo sendo muito rápido, né? O tempo médio do nosso processo já são, assim, níveis muito bons e razoáveis, mas se a gente pode conciliar, a gente consegue reduzir, ter uma economia para a sociedade, né? A gente gastar muito menos recursos, né? Porque esse processo, cada vez que ele se prolonga mais, ele se torna um processo caro, né? Para a sociedade. Então, assim, a nossa, em 2022, essa meta 3, a gente bateu com 109,92%, em 2023, até junho, a gente já tem aqui 103,99%, né? Então, assim, a gente já tem aí um nível muito bom. Claro que a gente tem que ficar atento porque isso não quer dizer que daqui ao final do ano a gente pode diminuir a quantidade, né? De conciliações, mas aqui é um número bem vivo, né? A nossa proposta da meta para 2024 é aumentar o índice de conciliação em relação à média do bienio 2021-2022 em um ponto percentual, né? Uma observação é que se o índice atinge o valor igual ou superior a 40%, a meta será considerada cumprida, né? Porque o que é que acontece? Como eu disse, às vezes a gente não tem mais estoque para conseguir ter um índice melhor, né? Então, vai chegar um momento em que a gente tem que obrigatoriamente dizer ó, a gente já está no nível bom, né? Então, assim, se a gente for sempre tentar baixar, vai chegar um momento que você não tem como bater a meta, né? Então, a ideia é que quando você chega no nível de estabilidade, se você estiver abaixo desse nível, você consegue aí também a meta seria batida mesmo que você não consiga baixar o percentual em um ponto por cento. e é chamado causa de barreira, no nosso caso aqui, 40%. A meta 5, que é reduzir a taxa de congestionamento, nós, em 2022, batemos com 152,43%, é muito alto, né? Mesmo a gente tendo hoje um estoque de processo já bem mais baixo, você vê que a gente ainda conseguiu baixar em 52% o nosso estoque, proporcionalmente. Claro que há um cálculo para a taxa de congestionamento, tem um cálculo específico, mas se a gente for tentar trazer a proporção, seria mais ou menos isso, se a gente conseguiu baixar o nosso estoque em uma quantidade muito boa. Em 2023, até junho de 2023, a gente tem 98,71%. Como eu falei para vocês, em algum, no ano passado, nesse ano, temos uma cláusula de barreira, e aí, aqui está verde, a gente está batendo essa meta, porque a gente está já abaixo da cláusula de barreira. Ou seja, a nossa taxa de congestionamento é tão boa, entendeu? Que mesmo que a gente não consiga aqui os 100%, a gente já tem aí, pela cláusula de barreira, batido a meta, em comparação a muitos outros tribunais. A nossa proposta da meta para 2024 é reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto as execuções fiscais em relação a 2022. Cláusula de barreira na fase de conhecimento, 40% e cláusula de barreira na fase de execução, 65%. É outra meta de grande importância. Lembrando que a gente tem o planejamento estratégico até 2026, então, assim, não há proposta do tribunal de tirar essa meta, porque senão você perde o dado histórico, que é de grande importância para a gente saber se a gente está direcionando o tribunal pelo melhor caminho. Então, a ideia de que se a gente possa tirar alguma meta seria uma previsão a partir de 2026 no próximo ciclo de planejamento estratégico. de repente, essa meta de julgar mais processos antigos talvez não seja para a justiça do trabalho uma meta a ser conquistada, porque a maioria dos tribunais já bate bem no início do ano. meta 9, que é estimular a inovação no poder judiciário, uma área muito importante que o tribunal, nesse ano anterior, de 2022, abriu aí o nosso laboratório de inovação e conseguiu aí, está conseguindo ter bons resultados. Isso é de grande importância para o judiciário. A gente vê aí que cada vez mais a inteligência artificial estão entrando nos tribunais e conseguindo acelerar, é de grande importância. Eu vi uma pesquisa interessante falando que se junta todas as sentenças no Brasil dividido pela quantidade de magistrados, a gente tem em torno de seis decisões por hora. São muitas decisões. Claro que se não tiver um pouco por trás, algo por trás, a gente vai conseguir ter esses resultados. Então, assim, a meta é estimular a inovação no poder judiciário. Em 2022, a gente bateu a meta 100%, é o limite máximo. Então, assim, a forma que a meta é colocada, a gente não consegue superar os 100%. Em 2023, a gente conseguiu 30,25% até junho de 2023, porque é um plano de trabalho que a gente acompanha e realmente a gente só consegue os 30%, como é acumulativo, a gente só consegue os 100% no final do ano, normalmente em novembro, outubro ou novembro. A nossa proposta da meta para 2024, realizar ações que visem a difusão da cultura e inovação em suas diversas dimensões e nas interações com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU no âmbito do poder judiciário. Aqui, uma coisa interessante, a gente está indo esse ano com dois projetos, um é o chamado Visão 360, que é muito interessante, são painéis visuais em que a gente tenta trazer resultados personalizados para cada unidade aqui do Tribunal Regional do Trabalho, e tem aí o projeto Classificar, que é um projeto de IA, que vai trazer grandes resultados para os servidores, como magistrados, que a gente tenta reduzir um pouquinho essa carga de trabalho que nós temos por servidores, automatizando muitas das ações básicas e aí que os nossos servidores possam tratar de trabalhos com nível de especialização maior. meta 11, promover o direito da criança e do adolescente, uma meta que em 2022 a gente bateu, também a mesma coisa da outra, o limite é 100%, e em 2023 a gente já conseguiu bater essa meta através do programa Combate ao Trabalho Infantil. A proposta da meta para 2024 é promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil. nós resolvemos manter a do ano passado porque vai para todo o judiciário. Normalmente a gente desenvolve muitas ações, inclusive tem previsão de a gente voltar, tem uma ação muito forte que é a questão do SALIP, a gente participa lá com uma exposição muito forte nessa área do combate ao trabalho infantil. Temos uma meta específica, como eu falei, não é a nível nacional, nessa meta que ela é uma meta só para a justiça do trabalho, mas a gente manteve essa meta porque acha que é de grande importância, há uma preocupação muito forte da administração de que possa entregar uma qualidade maior aos nossos servidores e ter um acompanhamento mais forte na parte de saúde, é um tribunal que iniciou em 92 com um quadro muito novo e hoje a gente sabe que muitos servidores são desde 92, 93 aqui no nosso tribunal e a gente tem que se preocupar com o nosso bem mais precioso que são os magistrados, servidores e colaboradores. Então, a meta específica é a promoção da saúde de magistrados e servidores e que em 2022, infelizmente, a gente não conseguiu 33,33% da meta e aí mostra a importância que a gente tem que realmente focar para que a gente possa conseguir bater essa meta porque ela é de grande importância devido a estar tratando com o nosso maior bem, mas em 2023 a presidência resolveu focar muito forte nessa área e a intenção é que a gente realmente consiga bater essa meta como também é uma meta acumulativa, nós estamos indo bem de 66,67% mais de 50% em seis meses e poucos dias. A proposta nossa da meta desse ano é realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos três ações com vista a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de abceteísmo do ano anterior, ou seja, é a mesma meta do ano passado, claro que a gente resolveu mantê-la porque se a gente não conseguiu bater essa meta, a gente tende a focar para que a gente possa conseguir nesse ano e esses percentuais de repente a gente conseguir aumentar em uma quantidade bem maior. Bem, essa daqui é a meta, é a última meta, quem realmente conseguiu perceber, se quiser, eu posso voltar ao material caso queira anotar alguma coisa para a questão de pergunta. eu vou mostrar aqui só mais dois slides rápidos, só para tentar direcionar essas possíveis perguntas, entender se a gente está no caminho certo, se a gente realmente está entregando resultado para a sociedade como nós deveríamos entregar, se os nossos projetos estão surtindo efeito, então eu sempre considero que o grande fim nosso é a gente baixar processo, porque quando a gente baixou, é porque a gente resolveu, de certo modo, boa parte dos litígios trabalhistas, então assim, eu vejo como um fator de uma meta mais importante de se olhar seria a baixa de processo e o nosso estoque, como é que está, então assim, para mostrar rapidamente aqui como nós estamos no primeiro grau, você vê que aqui é de 2000, início de 2021 até julho de 2023, como é que está o nosso estoque de processo, se estaria crescendo, aqui ó, nós podemos perceber que de 2021 até julho, agosto mais ou menos, a gente estava num processo de aumentar a quantidade de processo da justiça do trabalho, o estoque, ou seja, nós não estávamos tentando e não estávamos conseguindo julgar nem o que estava entrando, né? Então, mas a partir de 2021, do mês 9, a gente começou a, o primeiro grau começou a reduzir, né? E aí entrando em 2021, 2022, continuamos e estamos aí num gráfico, né? De uma, de praticamente uma reta constantemente reduzindo a quantidade de processos. Isso quer dizer o quê? Se o nosso estoque reduz, os nossos magistrados, os nossos servidores estão conseguindo entregar um melhor resultado aí pra, pra sociedade. Se tivesse aumentando, aí a gente já tinha que se preocupar, teria que remodelar, pegar essa inovação que é de grande importância e a gente poder aí aprimorar o nosso processo de trabalho, né? agora, o segundo grau, aí no início de 2021, nós tínhamos um estoque muito alto, né? De processo, como vocês podem ver aí, e aí gradativamente foi baixando, baixando, né? 2022, 2023, chegamos aqui a um nível muito bom em setembro de 2022, de ter um estoque de 2.707 processos no segundo grau, a coisa aumentou um pouco, né? pelo crescimento, o processo de sair aí da COVID, né? Do período de COVID, houve um aumento e a gente percebeu que já tinha que reimplementar rapidamente, né? Através com a orientação aqui do doutor Adriano, né? Nosso juiz gestor de metas, a gente começou a desenvolver novos projetos, buscar inovação pra que a gente pudesse voltar a ter o segundo grau, né? Reduzindo o seu estoque de processo, né? Até um valor ideal e a gente conseguiu aí a partir do, do mês de abril a ter já uma redução gradativa, né? E aí a intenção é que continue aí na redução desse estoque. Pessoal, então assim, mostrando esses resultados, gostaria que pudesse ver aí se a Erika já tem alguma pergunta, ficamos aí, o doutor Adriano, gestor da meta, se queira falar mais alguma coisa, a gente fica à disposição de tirar algumas dúvidas, alguma sugestão, caso queiram achar que o percentual que a gente colocou e que adotou não é um percentual ainda ideal, né? Se quer que altere alguma coisa, talvez a questão de retirar a meta não é um momento importante, assim, o CNJ não tira, como é que se poderia dizer assim, ele não dá essa flexibilidade, né? Por quê? Porque são metas para todo o judiciário, aquilo que para a gente ainda tem um certo facilitador, como aquela de processos mais antigos, né? Devido à grande eficiência que a Justiça do Trabalho tem, especialmente a Justiça da 22ª Região, né? Infelizmente, isso ainda não é uma realidade em outros tribunais, né? Então, assim, é uma meta que deve ser mantida, mas há algum tempo ele deve avaliar como vai ser na Justiça do Trabalho. E caso queiram ver algum slide, né? Eu posso colocar. Tem pergunta, sim, Anchieta. Eu coloquei tanto no chat aqui do Zoom, como mandei para o seu WhatsApp, como eu também posso ler se você quiser. Eu vou... Tem algo... Vamos ver aqui. Não fala para quem é a pergunta, mas de acordo com o tema... tu pode fazer a pergunta, e o doutor Adriano, né? Avalia se responde, se quiser passa para mim, a gente veria como é que seria mais interessante. Certo. Então, vou fazer pela ordem que aconteceu. a primeira pergunta foi do servidor Carlos Eduardo Lopes de Souza. Ele falou o seguinte, o TRT22 é destaque no cumprimento das metas nacionais. A que se deve? Responder, doutor Adriano. Pode responder, Antílio. Primeiro, eu acho que é o nosso mais precioso bem, que são os nossos diamantes, né? Os magistrados, servidores e colaboradores, eles realmente vestem a camisa e há uma preocupação muito forte com aquela parte, né? Que vem, que é necessitada normalmente, né? Quando perde o emprego, ela requer ter um... Ela já vem com uma certa deficiência, né? Com uma certa... Como é que se diz assim? É necessidade muito forte. Então, assim, eu acho que isso daí contagia muito o nosso quadro de pessoal. Então, assim, o primeiro eu colocaria ao empenho dos nossos magistrados, servidores e colaboradores. E o segundo momento, né? Devido a esse processo muito forte aí com a gestão do doutor Adriano, nós temos os nossos projetos, né? O tribunal, ele vem focando aí muito forte na questão dos projetos. Você pode ver que o programa de gestão atual, né? Do nosso presidente, o doutor Marcos, que aprovou, já direcionou 70 projetos, novos projetos, né? Pra serem, em 2023, 2024, pra serem executados aí nas unidades, tanto administrativa, né? Como judiciária. Se a gente for dividir aí por 12 meses, são muitos projetos por mês, né? Basta olhar aí o nosso portal de notícias e ver que toda hora tá sendo lançada aí resultados, excelentes resultados dos nossos projetos. Então, um ponto forte, eu acho que o direcionamento mais forte é esse, a qualidade dos nossos servidores e magistrados e colaboradores e depois esses projetos que são instalados, que são implantados de forma inovadora, né? Que são implantados sempre se preocupando com carinho aí pra que a gente possa, inclusive, se preocupar aí com a saúde. Se você for dar uma olhada, né? A unidade de saúde, a Sampo, nós temos hoje, eu acho que, mais de 15, quase 15 projetos aí direcionados à área preocupada com a saúde do nosso servidor, né? Então, esse eu acho que é o principal caminho que o doutor Adriano caso queira, né? Doutor Adriano, complementar. É, como a Cheta falou, essa questão das metas, a gente utiliza, obviamente, pra cumprir, mas pra melhorar também a, não só atividade jurisdicional, mas como a nossa atividade administrativa. Um dos exemplos que o Ancheta falou é a questão da saúde. Além desses projetos que ele disse, nós vamos começar novos projetos. Ainda nesse mês de julho, com relação à questão de assistência farmacêutica e outras assistências que a gente pode colocar pro servidor e pro magistrado. Vamos lá, Érica, a gente pode conseguir. Certo, a pergunta seguinte é do Fabrício Souza Moraes. Qual é a prioridade da meta 2? Estou esperando julgar processos mais antigos. O senhor pode... Tá, como ele fala aí na apresentação, essa métrica, como chama, é julgar processos antigos. aqui o que nós temos? A gente tem um dos objetivos é tirar os processos mais antigos e dar preferência a ele. Pra quê? Pra que o juridicionado possa ter solução em um prazo razoável. Então, pela meta 2, a gente tem identificar e julgar até 31 de 12 de 2024. Pelo menos 93% dos processos distribuídos até dezembro de 2022, no primeiro e segundo grau. Então, ele está dando aí uma abertura de cerca de dois anos para a gente julgar. Essa meta, ela vem se repetindo e o foco que, inclusive, o Código de Processo Civil coloca é o julgamento dos casos antigos. Tem que se dar prioridade aos casos antigos. Então, se admite que um processo sem justa razão, ele fica esperando para ser sentenciado ou ser julgado em muito tempo. Então, a prioridade é isso. Julgar processos antigos por um determinado percentual. A pergunta seguinte, o nome do usuário aqui está como rusher01. O que significa a meta 9? Vou botar aquela. Vou falar, Getra, se você responde. A meta 9, hoje, nós temos... Porque, assim, se a gente for falar em mudança, projetos, nós estamos falando em mudanças. mas a gente pode mudar algo de forma gradativa ou de forma... Como é que diz? Que dá um impacto muito grande para a sociedade. Um exemplo, a Revolução Industrial. Ela é uma coisa que teve uma revolução. Por isso, ela tem uma característica de inovação do período. Se nós fôssemos colocar aí o caso de uma bicicleta, no momento em que ela saiu e que ela está evoluindo cada vez mais, que isso aí dá uma evolução. Mas todas tiveram um processo de mudança. Então, assim, a meta 9, ela busca essas mudanças drásticas. Então, assim, inovar não quer dizer também que é só tecnologia, mas vamos dar um exemplo do trabalho com a inteligência artificial. Todo mundo conhece aí o papel do chat GPT que está vindo para revolucionar o mundo. As redes de comunicações, as telecomunicações, a internet, veio para revolucionar o mundo. Então, hoje, devido a esse processo em que se está tentando entregar melhores resultados para a sociedade, o CNJ, através da resolução 395, está emplacando, se não me engano, 395, está encampando aí a ideia de que a gente possa construir e estimular a inovação no poder judiciário, encontrar formas em que tragam um impacto de revolução dentro da própria justiça. e aí a gente tem aí vendo que está se aparecendo muitas novidades, não só na área de tecnologia, como também em outras áreas, como o caso da Agenda 2030, que praticamente entra em qualquer área que nós estamos. Então, assim, qual a principal importância dela? É tentar difundir aí essa característica da inovação, não é só a gestão de processo, de mudança que já há muitos anos tem nas instituições, que esses projetos sejam realmente inovadores, que tragam uma revolução, um modo de pensar diferente para o judiciário e qual o objetivo fim? Entregar lá para a sociedade melhores serviços com eficiência e eficácia. bem, aqui a última pergunta do chat do YouTube foi feita pela Caroline Alessandra, para que servem as metas? O que é que acontece na definição de metas? Aquilo que você não mede, aquilo que você não mede, você não conhece, né? No ramo da administração corporativa, isso aí já é algo bem estável em todas as áreas aí privadas, né? A área judiciária, eu entendo que ela está seguindo, né? Um caminho parecido que a chamada governança corporativa, só que institucional, né? Então, o que é que acontece? Se você, para que servem as metas? Para que servem os seus indicadores? Para que você bota as iniciativas, serve exatamente para o primeiro passo. Uma meta faz com que você consiga, através dos seus indicadores, medir o próprio tribunal. Vou dar um exemplo, um exemplo bem claro aqui dentro do nosso regional na, na, da segunda instância. A gente estava levando aí em torno de 60 dias, né? Para julgar um processo no pleno, né? O desembargador recebe o processo, faz a parte de minuto de voto, vai para o pleno e isso é julgado. Em média, 60 dias, né? O que é que acontece? Só que o nosso tempo médio, para tirar esse processo e devolver esse processo ou para a instância superior ou inferior, chegava em torno de 100 e, quase 200 dias, quer dizer, o tempo foi muito grande entre um e outro, certo? Então, as metas servem exatamente para isso, para que a gente possa, primeiro, com os seus indicadores, conhecer, medir o tribunal como ele está para poder direcionar metas que possam melhor gerir. Hoje, a gente tem resultados excelentes no segundo grau, mas se a gente não tivesse colocado com a proposta de meta interna, a gente estaria nesse problema. Érica, eu só vou pedir desculpa porque pode ser que o meu computador rende sim, viu? Mas aí pode continuar. Érica, seu fone... Desculpa. No chat do YouTube não tem mais perguntas, tem muitos elogios, muitos participantes, mas perguntas não surgiram mais. No chat do YouTube nem não. Então, já podemos... o Anchieta deve ter saído. Então, deixa eu dar uma olhada. No chat não tem mais nada, né? Não, nem no chat, nem no YouTube. Porque o Anchieta parou o compartilhamento e ele disse que achava que ia reiniciar o computador dele. é o que nós estamos tendo esse problema com o antivírus reiniciando. Eu vou só ver e ficar aqui com ele se ele tem algo mais a dizer a fim de... Doutor Adriano, o senhor pode encerrar? É porque minha máquina, felizmente, o Anchieta fez reiniciar. E aí, a ideia é que a gente possa finalizar, né? A gente vai estar aí só vendo outras perguntas que possam terem sido feitas aí ou foi incluída no nosso e-mail, né? Da SGE. E a gente vai estar respondendo depois. Vamos fazer um processo de compilação dessas metas, né? Para que a gente possa ir no dia 17. Agora, nós temos uma reunião com o pequeno porte em que a gente faz uma nova avaliação de como eles decidiram nos seus regionais e aí a gente faz um novo alinhamento, né? Não é porque a gente decidiu que a nossa proposta vai ser aquela e vai ser o resultado fim. Daí, o pequeno porte leva uma proposta para o Comitê Nacional vinculado ao CSJT em que eles também elaboram todas as propostas que vão ser vistas tanto uma meta só, as metas do primeiro porte, aí vem o do médio porte e vem do grande porte, e aí eles fazem aí junção, vem daí uma nova proposta que vai ser vista aí, vai ser levada agora no dia, se eu não me engano, 20 e pouco de agosto que tem aí a próxima reunião nacional, né? Então, assim, é um processo que há uma discussão em vários níveis e aí a ideia do processo participativo é essa. Que possa, a sociedade local, a gente possa discutir todas as metas da melhor forma possível e aí depois os regionais tratam entre si como uma única proposta, depois essa única proposta vai para ser unificada como outra proposta entre médio, grande porte e pequeno porte, e aí é que o CSJT recebe de todos os outros tribunais, né? E aí faz um alinhamento completo, e aí o processo se fecha aí em novembro, na última reunião. E aí o senhor fica à vontade aí para... é porque surgiu mais um comentário, acho que é interessante, o Luciano Portela, só que a câmera desse, desse computador que você está usando está desligada. Eu vou entrar agora, espera só um instantinho. Obrigado. Obrigado. Bem, assim que o Anchieta conseguir ou abrir a câmera desse, dessa máquina que ele está falando agora, ou entrar novamente, eu vou só aguardar para ler aqui o comentário e a indagação do Luciano, que é colega, diretor de secretaria do Luciano. Pronto. Apareceu a imagem e o som também. Eu vou ler aqui o comentário do Luciano. A meta 1 devia fazer uma conexão também com o saldo residual anterior, porque quando esse saldo é muito pequeno, fica difícil atingi-la, especialmente quando há um acréscimo significativo do número de casos novos. Aí ele continua. Acho que poderia haver uma cláusula de barreira, tendo como parâmetro o saldo residual. Luciano, é porque realmente, se não estiver lá no slide, eu peço desculpa, mas existe uma cláusula de barreira, que é um percentual, a nossa proposta, e aí pouco foi o ano passado, é o percentual da taxa de congestionamento. Como a taxa de congestionamento mede exatamente isso, dividindo aí o seu estoque, dividido pelo estoque, mais a quantidade de processos que você julgou, a gente quer também, como sugestão, incluir a mesma cláusula de barreira do ano passado. Então, vamos supor, aquelas varas do trabalho, o tribunal, se tiver um pequeno estoque, da taxa de, ou melhor, uma taxa de congestionamento abaixo de 40%, essa meta aí já seria batida. E aí é o que ocorre todos os anos. Algumas varas com estoque, vamos supor, como a segunda vara do trabalho, ela tem um estoque muito pequeno. Ela não tem como bater essa meta, porque ela já está bem enxuto nesse sentido. Então, ela só consegue bater a meta usando a cláusula de barreira. Entendeu? Então, já existe, eu peço desculpa, por não ter incluído aí na meta 1, caso não tenha lá, porque eu não estou sem os exatos, tá bom? Mais uma pergunta em relação à inovação. Não sei que você já falou, mas é até interessante que surjam mais perguntas, porque o tema realmente é muito interessante e é algo novo. Então, o Sérgio Miranda, ele perguntou, como o TRT22 trata da inovação meta 9? Bem, é uma pergunta muito boa, Sérgio. Em 2022, nós inauguramos aqui o Laboratório de Inovação, que eu convido, inclusive, a todos a conhecer, inclusive advogados, partes, os servidores, e é no 11º andar, uma sala muito legal, muito ampla, e que lá a gente desenvolve essas ações voltadas, em que a gente... Pessoas que são direcionadas no tribunal, que têm interesse em trabalhar com a inovação, pode ser qualquer servidor ou magistrado, há um incentivo para isso, eles podem ser treinados em laboratoristas. Então, o primeiro passo, a gente abriu esse Laboratório de Inovação, a gente tem um ato que, inclusive, está saindo agora, que houve uma ampliação desses nossos laboratorios, nós temos quase 20 servidores em que estão participando em processos de inovação, que é muito importante, porque inovar é essencial para qualquer unidade do nosso tribunal, porque, infelizmente, a sociedade cada vez mais está cobrando resultados, e esses resultados muitas vezes vêm com um aumento de produtividade, e esse aumento de produtividade normalmente termina impactando nos servidores, carga de trabalho para os servidores, Então, a gente não quer isso. Então, uma maneira que a gente está buscando, e muito forte, como eu disse, são vários projetos direcionados à área de saúde, que a gente quer conseguir aumentar a nossa produtividade, mas deixar que a tecnologia, que são os conhecidos robôs, que a gente viu que já se trabalha, possa fazer aquele trabalho braçal, e a gente poder conseguir que o nosso servidor faça um trabalho de um nível mais elevado, mais de validação e acompanhamento daquilo ali. Ou seja, esse processo de inovação do nosso tribunal, o grande foco é esse, como reduzir a carga de trabalho do nosso servidor, obviamente, aumentando a produtividade, que é algo que a sociedade nos cobra, é um dever nosso. Então, essa é a grande preocupação de um tribunal, como eu disse, muito, a maioria dos servidores são aí de 93, 94, e a gente precisa se preocupar com esse lado, que eu sempre chamo, antes eu falava que eram os nossos ouros, eu sempre chamo que os nossos magistrados, servidores e colaboradores, o nosso diamante. Então, assim, inclusive, caso a sociedade, alguém tenha interesse em participar de projetos, no nosso laboratório, que tenha interesse em participar disso daí, há essa possibilidade, a resolução abre para isso daí, porque, de repente, quem é que sabe que a solução inovadora nossa não estaria aí na sociedade, ela indicando o melhor caminho que o tribunal poderia levar, e daí sair um projeto inovador, que a gente possa direcionar o nosso Tribunal Regional do Trabalho da VESA na segunda região, que já é reconhecido, nós já estamos aí no quarto ano como um do tribunal mais produtivo, do nosso, da área, da parte trabalhista, e aí com excelentes resultados, e acho que nós vamos continuar tendo bons resultados. E a inovação é onde vai manter e vai trazer essa estabilidade, nós tanto precisamos, frisando, sempre se preocupando com os nossos servidores. Mais alguma questão? Não, no momento, até o momento, não. Todas já foram trazidas aqui e respondidas. Ok, Xeta. Então vamos... Tem que mostrar, a gente já pode encerrar. agradecer as presenças aqui no YouTube, nos ajudou muito, deixando registrado aí que eventual necessidade de contato pode entrar diretamente com a gente na presidência ou na Secretaria de Gestão. Ok? Então declaro encerrada a presença da audiência. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.